Tá começando mais um episódio, pode vir com Glenda. Pra você que tá no YouTube nos acompanhando, já sabe, segue, dá like, manda mensagem, participa, porque aqui esse podcast é construído por todos nós. E pra você que tá nos escutando nas plataformas de áudio, cinco estrelas já! Agora hoje, meu amor, a gente vai explodir de estrela. Ai, meu amor, ela é poderosíssima. Mas são muitas estrelas que a gente vai ganhar hoje. Nossa senhora, meu amor, com a gata gostosa dessa, maravilhosa. E que fase? Maravilhosa, se reinventou na vida, pele boa, feliz, corpão, cheio de sonhos, realizando. 22 anos de carreira, faz sucesso desde o dia que ela nasceu, ela faz sucesso, é impressionante. Com a gente hoje aqui, muito obrigada por aceitar esse convite. Ai, que linda! Imagina, como é que a gente não aceita o convite divino, hein, Glenda, gente? Agora vocês falaram, como é gostoso ouvir a Glenda falando, gente? Não é uma gostosura? Parece que ela tá entrando nas focasas, né? Que dicção! Meu Deus! Eu sou apaixonada por gente que tem dicção boa, porque eu não tenho a dicção boa. Ah, tem sim! Apesar de cantar, até cantando. Tem elas que eu me… E aí, quando eu vejo uma dicção limpa aqui, a pessoa fala rápido. Eu falo, como? Como é um talento! 25 anos de fono! Duas mulheres que a gente é fã, né? Uma na comunicação, uma nos esforços. É um prazer estar aqui com vocês. Na música, na arte, na cultura. É muito bacana você poder estar aqui com a gente, dividir o seu momento de vida, dividir a sua história. Obrigada. Que é uma história forte, é uma história cheia de desafios, é uma história cheia de reinvenção. E não à toa, ela tá lançando, né? Lançou já o álbum Livre. A palavra da Vanessa é livre, aliás, é uma palavra que quando eu vi no nosso WhatsApp essa palavra, livre, eu falei assim, cara, a Vanessa sempre soube ser livre, desde pequena. Porque você sempre teve que enfrentar um milhão de gente, de gente opinando na sua vida, dizendo o que você tinha que fazer, como você tinha que fazer, e desde muito pequena. Sim. Porque quando você enfrenta isso com 50 anos, é uma coisa. Agora, quando você enfrenta isso, criança, é completamente diferente. Mas você sempre soube ser livre. Estou tentando, gente. Na verdade, acho que é um processo, né? Então a gente já nasce, nós nascemos como almas livres e nós vamos sendo domesticados. Eu vou até falar essa palavra porque a gente é domesticado, de certa forma, dentro da nossa cultura, do país que a gente vive, da família que a gente vive. Dos valores. Dos valores que a gente já é colocado ali. E a gente vai, com o tempo, entendendo que a gente pode sim escolher o nosso caminho e pintar a nossa própria tela. Então a gente nasce com uma tela em branco e vão colocando as cores pra gente. Aí falam, ah, você é isso, isso, aquilo. E depois de ir aprendendo com o tempo, que tudo aquilo pode ser desconstruído e a gente pode reconstruir essa tela. Então eu sempre fui uma adolescente muito questionadora. Eu queria ser filósofa. Uau! Quando eu era novinha. Maravilhosa. Quando eu fiz filosofia, eu li o Mundo de Sofia e mudou minha vida. E aí ele ia apanhando no campo de seteio, que mudou mais ainda a minha vida. Que aí eu comecei a questionar tudo. Ah, religião, vida, o que eu acredito, o que eu acho que são as coisas, né? Eu torço pro time de futebol porque a minha família torce, porque eu gosto do time, sabe? Coisas assim. E, obviamente, eu era muito desse jeito. E eu acho que com o tempo, eu fui ficando mais medrosa. E eu fui voltando a ser mais domesticada ainda, por mim mesma, sabe? Eu passei uma fase da minha vida, que eu falo que é pisando em ovos. Tentando atender uma demanda que não era minha, mas que era do lugar que eu me coloquei como esposa, como mãe, como filha, como cantora. Artista. Artista. Protagonista. Mulher, e eu fui me colocando dentro desses lugares pra que eu pudesse passar na prova com a pozico, né? Com a… E com estrelinha, né? É, a gente sempre quer ganhar estrelinha. A gente quer ganhar estrelinha. Eu não quero estrelinha, eu não quero lá, tô brincando. E eu acho que de um tempo pra cá, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas pra mim, muito forte. Acho que pra muita gente. Mas pra mim foi. Eu perdi três figuras masculinas na minha vida, importantíssimas. Meus dois avós, o Francisco e o Geraldo. E o Aguiberto, que foi meu primeiro produtor da vida. Um segundo pai pra mim. Aí veio o pânico de volta. Comecei a ter pânico que eu já tinha vivido quando eu tinha 21 anos. Comecei a viver de novo a situação do pânico na minha vida, questão de saúde. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Meu mundo fez assim, ó… É. Deu aquela chacoalhada, né? Foi um terremoto que a gente ficou pisando sei lá onde. Aonde. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que o pânico foi a coisa mais… Foi o meu herói, meu vilão, assim. Porque aí eu comecei a me questionar. O que que eu quero? De novo. De novo. Onde eu tô? Por que que eu tô aqui? Eu tô vegetal, eu tô meio assim, eu tô andando… Aí eu percebi esses papéis, esses lugares que eu me coloquei, essas correntes todas. E o ano passado eu comecei a tirar. Tomar decisões. Tomar decisões e fazer escolhas que eu precisava fazer por mim, primeiro. É… Aprender a se amar, né? Cara, que valia. Cuidar de você. Salva de palmas. É tão difícil fazer escolhas por você, né? Porque de uma hora, assim, tem pessoas que olham quando você… Que olham pra você, assim, nossa, ela… Que pessoa egoísta. Não, você não tá sendo egoísta. Você tá sendo completamente… Verdadeira com ela mesma. Não, e verdadeira, eu vi um filme falando muito sobre isso. A gente tem que ser de verdade. E eu vi um filme esses dias, agora. Agora, o filme que foi indicado ao Oscar, os Fablemans, do Steven Spielberg, que conta a história da infância dele. Vocês já viram esse filme? Não vi, eu adoro pra ver. Assistam. E a mãe passa por uma história bem diferente da minha história, mas eu me identifiquei muito com a personagem feminina, que é a mãe do Steven. E… E aí, ela fala uma hora, assim, pro… Ah, vou fazer spoiler do filme? Não, pode fazer. Ela fala pro Steven, porque a família toda… Enfim, ela vai se separar e deixar o pai, que é apaixonado por ela e tal. E aí, ela fala pro Steven, eu tô sendo egoísta, meu filho. E eu quero que você saiba que… Não é assim que ela fala, mas a gente precisa ser feliz. É necessário ser egoísta. É necessário, porque se eu não for feliz, vocês não vão me reconhecer, mas a mãe que vocês amam não vai mais estar aqui, porque eu não me reconheço nesse lugar. Eu preciso voltar pra mim. Então, quando a gente é egoísta, é quando a gente tá voltando pra gente, até pelos outros. Porque se você não tá feliz, se você não tá bem, como é que você vai ser bem pro outro? E as pessoas que… Como é que você vai cuidar do outro se você não tá se cuidando? Você vai contagiar o outro, é, sei lá, dessa coisa mais pesada, ruim e triste. Principalmente numa separação, né? Porque eu também já fui separada uma vez, meu segundo casamento, a Glenda é campeã, ela tem três casamentos. E a pandemia foi muito importante pra mim. É exatamente isso que aconteceu com você, aconteceu comigo na pandemia. Então, assim, eu me identifico muito com o que você tá falando, porque eu fui exatamente assim. Eu fui completamente egoísta. Teve uma hora que eu me olhei no espelho e falei assim, agora sou eu. E fui eu. É. Isso é muito bom, mas é muito difícil. Muito. Porque a gente… Porque a gente tem pessoas que estão com a gente, né? Claro, que tem… Que também estão na nossa vida. E que são dores que você sente. É, mas Vanessa, eu falo assim, que quando a gente se separa, né? Principalmente numa relação que a gente tem um sonho, né? De um casamento. É, a felicidade dos nossos filhos é a nossa felicidade. Totalmente. A partir do momento que a gente estiver feliz, eles vão estar muito felizes. Sim. Eu lembro que eu casei aos 18 anos. E eu me separei. Amada, por quê? É, muito nova. Eu era uma menina, gente. Eu era uma menina. Eu com os 18 não tinha prumo, não. É. Pois é, então. Mas você vê. E eu me separei quando o meu filho estava com 14 anos. Eu falei, caramba, meu céu acabou. Nada. Foi daí que eu fui buscar a minha carreira. Foi que eu bombei profissionalmente. E a gente vê você, né? Uma luz. Você se reinventou. E assim, inclusive, eu sou muito fã, você sabe disso. Eu sempre falei, eu sou apaixonada no Zezé, no pai dela. Ela é, gente. É daquela de prazo. Ela é, conhece todas as músicas. Vai ficar com a minha primeira fileira, eu choro. E eu tenho uma cena, assim, muito linda. de valores de família, né? Que foi no seu casamento com Boaz. Pra mim, foi a festa mais linda que eu fui na minha vida. Foi linda a festa. Gata, de verdade. Eu nunca fui num casamento tão lindo. Mas a cena que mais me marcou foi você dançando com seu pai. Era tipo uma valsa. Sim. Ele olhava dentro dos seus olhos. Ele cantava, é o amor. E ali era o amor de um pai pra uma filha. Que cena linda aquilo. As minhas lágrimas escorriam, assim. Os convidados emocionados. Essa alegria era tão grande. Sim. Aquela cena foi tão marcante. Porque isso é o sentimento do amor. É a felicidade dele te ver feliz. Minha família, a gente tem… Eu tenho isso com os meus pais. Acho que o momento mais lindo também, pra mim, que me marcou no meu casamento foi quando eu tava indo cumprimentar os padrinhos. Chegou a hora de cumprimentar os meus pais e meus irmãos. Em vez de abraçar um a um, eu não consegui. E eu abracei os quatro juntos. Aí tem uma foto desse momento, que a gente tá todo mundo abraçado. E eu faço assim, ó. E o cara tirou lá de cima. Eu com uns quatro assim, falei, meu Deus! Porque assim, tava muita coisa acontecendo naquele momento. Muita emoção, né? De eu sair da casa dos meus pais. E um casamento, gente. Eu me separei, mas foi um casamento de 18 anos. Que teve altos e baixos, como todo casamento. E teve momentos lindos. Foi uma construção, né? Foi uma tentativa de ser feliz. E fomos, construímos uma família, tenho dois filhos lindos. Sim. Que são frutos desse casamento. Então, não deu certo. Chegou um momento que você não tá mais feliz, não tá mais bem. Você não vai fazer bem pro outro também. Quando não existe mais a conexão, quando quebra essa conexão. Quebrou, quebrou. E às vezes você fica segurando justamente pelos filhos. E pela situação. E por tudo isso. Ou até mesmo pela situação financeira. Muitas mulheres ficam no casamento por não terem insegurança de, meu Deus. Não tem independência financeira. Não tem independência financeira. Porque deixou o trabalho e não sabe como vai retomar o trabalho. Ou também nem se preparou. Ou deixou de estudar ou de fazer alguma coisa pra si. Pra poder cuidar da casa e da família. Então, tem tantas questões importantes. E eu fico tão feliz de ver hoje muitas mulheres me falando. Cara, você teve muita coragem. Eu falei, gente, não. Não é nem questão de coragem. É questão de sobrevivência. É, e assim, o que é mais alegre. Porque quando você, é de você perceber que a vida. Que é o que foi a pandemia fez comigo. Porque me jogou no chão e falou assim, ó. A vida tá passando, filha. É. E você fala, cara. Eu não tenho, sei quanto tempo eu tenho. Eu posso morrer daqui um dia. Tá tudo, né? As coisas estão tão loucas. Agora, a gente não sabe quando vai ser o último. Não. Inspira e expira. Então, vive, cara. E a gente só tem duas certezas na vida. Que a gente vai nascer e dá partilho. Vai morrer. Exatamente, morrer. A mãe tem que beber e não ter a vergonha de ser feliz. E aí, os filhos vão entender. Porque é uma parte que pra mim… Os meus filhos são pequenos. A parte mais difícil pra mim foram os meus filhos. Que foi vê-los chateados. Vê-los tristes. Questionando. Vê-los, de repente, né. Tendo os comportamentos que acabam voltando pra trás. Que é complicado. E tendo essa dor. E eu ficava assim, meu Deus, eu tô causando essa dor. Não, eu não tô causando essa dor. Porque se eu, na verdade, não olhar pra isso… O que eu expliquei pra eles… E eles, graças a Deus, depois de um ano… Vão entendendo. É outra história. Pra você ver que o tempo é sábio. O tempo é o melhor remédio. É muito sábio. Minha mãe sempre falava assim… Tudo passa. Tudo passa. O tempo é o senhor do destino. O tempo tem todas as respostas. Só que você tem que ter paciência. E eles hoje tem uma mãe que tá… Porque assim, na situação que eu tava já… Eu já tava numa situação que eu não brincava mais com meus filhos. Eu cuidava e fazia as coisas que eu tinha que fazer. Mas eu tava sem brilho. Sem vida. Sem vida. Eu tava triste. E hoje eles têm uma mãe feliz. E roubou. E tava um robô. E aí hoje eles têm uma mãe feliz dentro de casa. E não é só o casamento, tá, gente? São questões… Que você tem que mexer na sua vida do trabalho. Com você mesma, né? Então, hoje eles conseguem entender. Que separou, tem coisas que são chatas. Eu tenho pais separados. Até hoje é chato. Ah, escolhi Natal. Separado. Tem coisas que eu acho chatas. As separações sempre vão ter. Então, mas eu tenho uma mãe e um pai que tão vivendo. Tão felizes, construindo suas vidas. Isso aí. E eles tão vendo a minha e o pai. Sim. Né, de alguma forma. E é importante existir esse respeito, sabe? Com o ex-marido. Porque afinal de contas, você vai ter que ter essa relação pro resto da vida. É o pai dos seus filhos, né? Sim. E é um super pai. Né? Às vezes não pode ter sido um marido bacana naquela hora. E é muito legal as mulheres que estão aqui nos ouvindo ver isso, porque tem que ter esse respeito. É nem questão de não ser um marido bacana também. É questão de não ter convergência a mais. Mudou, gente. Mudou, muda. Mudou o sentimento, muda a situação. São construções, são coisas que vão se desfazendo, né? Vai tirando, vai se desfazendo o tricô, assim. É a maturidade, né, gente? Você começa a olhar… Caminho, de repente, você tá aqui e o outro tá aqui. É, cada um tem. Tem muito isso. Vai digarrando, né? Eu vi um amigo meu falando outro dia isso, assim. A gente tava falando de relações e tal. E tem horas que, assim, são duas pessoas que se encontram, né? No destino naquela hora. E aí, elas começam a caminhar juntas. Só que aí começa, de repente, um andar um pouco mais pra frente e o outro vai ficando pra trás. E aí, você vai puxando o outro pra vir junto. E vice-versa. E vai vindo. Tem uma hora que a distância fica muito grande. Um buraco grande no meio ali. Muito. Aí viram dois estranhos, praticamente, que estão convivendo por convivência ali, por conveniência já. Então, aí você fala, cara, vou seguir meu caminho. Basicamente, muito acontece com isso, né? E você tá feliz hoje? Eu tô muito feliz. Claro que eu não sou uma pessoa feliz o tempo inteiro. Tô mãe, sou estressada pra caramba. Nervosa. Gata, você tá feliz. Ah, a gente tem que pagar boleto. É luz. A luz muda. Mas sabe o que? A felicidade é a vontade de fazer as coisas, sabe? Ah, não tem dinheiro. Ah, vai aparecer o dinheiro. Como? Não sei. Ah, tem que resolver isso aqui. Não tem como, não tem. Não tem quem pra arrumar a casa. Ah, a gente vai arrumar. A gente vai fazer. Então, essa vontade de vida, eu acho que a felicidade, ela vem nessa força de vida também, sabe? Claro. Da vitalidade. Claro. Eu tô me sentindo muito vital, assim. Muito cheia de vida. Cheia de Kundalini. Cheia de Kundalini. Pele boa, meu amor. Pele boa. Com vontade de fazer as coisas, sabe? De resolver. Tem problema. Acorda cedo, doa, trabalha o dia inteiro, brinca com o filho e tá feliz. É, acorda cedo não tanto. Não, não, não. Vai dormir cinco da manhã e acorda às sete, dorme de novo. Depois vai ficar tudo bem. Assim, a gente resolve, sabe? Agora, sabe uma coisa, assim, da sua profissão que sempre me chamou atenção e que eu sempre fui muito curiosa pra saber? Vocês precisam se reinventar muito o tempo inteiro, né? A cada álbum que lança, a cada música que lança, a cada letra que se escreve, a cada pesquisa que se faz pra descobrir uma música, pra montar um álbum. Tudo isso, pra mim, é um momento de se reinventar. Sim. Você tem que olhar pra fora, você tem que entender o que tá acontecendo lá fora. Quando é que você olha lá fora ou olha aqui dentro? Como é que equilibra o momento que você tá com o público que já é seu, pra continuar sendo seu, mas também pra virem novas pessoas? Nossa, é um... Como é que é esse xadrez? É profundo isso. É, é xadrez isso. É, parece isso. É, exatamente. Não, 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 não. Me dá muito trabalho. Porque é um equilibrista mesmo, assim. Eu, durante muito tempo, há uns anos atrás, eu tava olhando muito pra fora. Mercado, mercado, mercado. Só que eu não consigo me encaixar. Aí vem a minha rebeldia de filósofa, de tentar fazer diferente, de falar, não, eu não vou fazer isso aqui, porque tá todo mundo fazendo, porque não sou eu isso aqui. Então eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade, tenho ainda, às vezes, de olhar pra fora e atender a uma demanda de mercado. Ontem eu tava discutindo com um amigo meu, falando, como é que funciona esse negócio do streaming? Mas como é que faz isso aqui? É só assim. Aí eu fui entendendo mais. Eu acho que é importante esse olhar pra fora, pra você entender como funciona a máquina. Porque é uma máquina. Não, com certeza. É um algoritmo hoje, que você tem que entender como funciona. O que eu não gosto muito. É o novo mundo, né? Sabe o que eu descobri ontem? Que eu posso, no meu Instagram agora, voltar a ter o meu Instagram como eu gostava antes, que era cronologicamente, com as pessoas que eu sigo. Eu vi um post da Marimun explicando que é só você ir lá em cima no Instagram, apertar seguindo, e aí começa a aparecer no seu feed da forma que era antes. Olha que ótimo! Que é o que eu amo! É, eu também! Que é o tempo! Que legal! Essa coisa do… Porque muita gente que eu amo, eu tô deixando de ver, porque é algoritmo. Porque é algoritmo. Aí aparece umas coisas nada a ver, que você nunca sabe, e não vai me ler. Meu amor, eu não sou fácil de ler, não. É um algoritmo que vai me ler. Eu não tô conseguindo me ler, mas é um algoritmo que vai me ler. Entendeu? Então, eu falei que a Livre, eu sempre me… Chamou muito a atenção esse jeito dela, porque ela é de verdade, ela é o que ela é, entendeu? Tá feliz, tô feliz, não tô feliz, não tô feliz. Tô triste, tô doente. Tô triste, tô triste. Vai passar, vai passar. Mas essa é uma dificuldade. Eu sempre chego muito autoral dentro do trabalho também. Mas Vanessa, isso é uma dificuldade, não. Isso é uma verdade. As pessoas hoje vivem com máscaras. Pra que máscaras? Sim. A gente tem que ser verdade. E você tem essa verdade dentro de você. Mas que não é fácil, né? Não é fácil. Você falar ainda mais no mundo de hoje. Então assim, só terminando a pergunta da Glenda, do trabalho. Esse trabalho novo, pra mim, é um trabalho que, quando eu percebi que eu tava olhando muito pra fora e eu voltei a ter vontade de ter o que falar, de cantar de novo, eu tive que ir totalmente no meu interno. Que legal. Então é um trabalho que eu tô lançando agora, que se chama Livre, que são nove músicas totalmente do meu mundo interno. assim, de que vieram da minha alma que eu escrevi ou quando eu não escrevi, que tem três músicas que eu não escrevi, mas que eu sentei com o compositor e falei, eu quero falar isso, isso e isso. Ele foi lá e fez a música do jeito que eu tava pedindo ali. E aí trouxe as músicas, são histórias, cada música é um capítulo dessa história que eu vivi de um ano, dois anos pra cá. Que lindo. Contando desde essa parte que eu tava me sentindo vegetativa e morta por dentro até eu questionar o porquê, quem eu era, o que eu queria fazer da minha vida. Então tem o momento da separação, do reencontro com o novo amor, dos filhos nessa situação, do questionamento da imprensa, da mídia, das pessoas julgando. É uma loucura isso. Então, cada música, eu tô falando de algum assunto que eu vivi, mas eu acho que todo trabalho ele tem que ser interno, seja qualquer trabalho, porque tem que ter paixão por aquilo que você faz. Amor pelo que faz. Amor pelo que faz, sabe? Isso acima de tudo. Às vezes a gente precisa dar um passo pra trás, né? Pra se reorganizar. Desculpa. E se reenfrentar. Se reinventar. Reinventar de novo. E de novo. Se precisar de novo. E você viveu isso, assim, muito bem. Uma coisa que eu mais admiro em você é essa verdade que é dentro de você. Porque se as pessoas vivessem essa verdade, que eu tenho essa verdade, a Glenda tem, nós somos muito autênticas, verdadeiras, as pessoas vão ser muito mais felizes. Porque há dois, completamente. E gente feliz não enche o saco de ninguém. Não enche o saco de ninguém. Eu não tô na conta da vida de ninguém. Não era hater no Twitter. Não nada. Não, quando a gente tá feliz, não existe. É, você deseja pro outro, porque você tá tão… Eu, de verdade, assim, eu desejo pra todo mundo viver o que eu tô vivendo, sabe? Não é que é perfeito a minha vida, gente. Minha vida, eu sou muito privilegiada. Muito. Outro dia, eu tava em casa com as crianças, tá vendo? Eu, as crianças, o dado aqui, os cachorros aqui. Momento simples, bobo, assim. A gente tava… Aí eu olhei, todo mundo rindo, feliz, conversando, vendo filme e tal. Falei, isso aqui é felicidade. A gratidão. É isso aqui. E as crianças também? É a gente ser grato por aquele momento. Não é a festa, né? O casamento. Você tem disso quando você é de verdade, quando você tem… E a maturidade também, né? É, não, maturidade. Mas quando você tem essa… Essa coragem de olhar pra dentro e entender. O que é felicidade. Tem dor, tem riso, tem choro, tem caos. Sim. Aí você olha pra dentro. E aí, esses momentos… É engraçado isso. Você tem muito isso também. A Virna tem muito isso, assim, do nada, do nada, assim, um pôr do sol. Ela, gata, tá vendo esse sol? Olha que… Ai, gata, ela chora. Apreciar o presente, né, Virna? Ela chora com pôr do solo, entendeu? Eu sei que eu adoro isso. Não é lindo? Um pisar na grama que você fala… Nossa, olha que delícia esse chão. Meu Deus, olha que como Deus é generoso, é bacana com a gente, né? Nós vivemos um dia simples, mas uma noite tão iluminada. E tem tanto sofrimento no mundo, né? E às vezes a gente nem para pra observar esses detalhes da vida. O quanto a gente é privilegiada por ter um prato de comida. É, sim. Parece óbvio falar isso, mas às vezes apreciar… Não é óbvio, saúde. Porque a gente tá na vida comendo rápido, do trabalho, blá 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 blá. E a gente não tá aqui. Saúde, gente, saúde. Tantos colegas nossos e pessoas que a gente conhece que nesse momento estão enfrentando um tratamento. Estão enfrentando o medo, né? Da questão de vou ter saúde, eu não vou ter saúde, vou conseguir superar, não vou conseguir superar. Então acho que essa questão… Agradecer sempre a Deus. A gratidão é uma força muito forte. A gratidão tem uma energia gigantesca. E quanto mais você olha praquilo… Uma vez o… Acho que foi o Dado que me falou, falou assim, quando você foca no problema… O que ele falou? É, quando você foca no problema… Onde você foca, não é isso? É, você… Quando você foca… Quanto mais você foca no problema, mais ele cresce. É, mais ele cresce. Porque você ilumina. Exatamente. Você pegar o negócio e começar a iluminar aqui, vai crescer. Vai crescer, você vai dar atenção. É que nem quando você dá atenção pra fofoca, que tá pequena. Exatamente. E aí você vai lá, a fofoca tá pequena. Você vai lá responder. Aí você vai crescendo aquilo. Por isso que eu adoro, mesmo quando é mentira, que é pequenininha, eu falo, não, não vou responder, vai dar luz pra isso. É, sim. E aí, quando… Essa é a minha tentativa todos os dias, sabe, meninas? Assim, de olhar… Quando dá um problema, eu olho pra alguma coisa boa. Qual é a oportunidade que tem aqui? Vira-save. Qual é o lugar que eu tenho de oportunidade? Ah, aqui não tá dando pra acontecer isso. Mas dá pra gente virar a chave e fazer isso que ia acontecer? É. E ser grato por isso? E ter sempre aquele olhar de novidade na vida? É. Porque tem isso também. A gente, por exemplo, eu lembro quando eu comecei minha carreira. Cada oportunidade, cada programa de televisão, cada fã novo que vinha, cada situação da minha carreira, era um presente. Porque tudo era novo pra mim. Porque eu saí de um zero, filha do meu pai. É, essa é a minha pergunta. E teve essa construção. Você carregou muito esse peso por ser filha do Zezé? Um tempo, sim. Sim, hoje não. Hoje você já… É, porque assim, hoje chega a ser burrice dizer que eu tô na carreira ainda por causa do meu pai. Porque não tem sentido manter uma carreira de 22 anos meu pai me segurando. Sim, sim. Então no começo, que abre as portas, aí você ouve a crítica, ali foi pesado. Até porque eu também era muito imatura, muito crua. Gente, eu era uma garotinha. Uma garotinha. Uma menina. E eu cometi alguns erros de afinação em um programa de televisão. Então eu entendo que eu também não tinha preparo, né? Eu me joguei muito assim. Mas a vida é assim mesmo. E aí foi. Mas era… Mas eu fico pensando nisso, assim. Quando… Mesmo naqueles problemas todos, naquela cobrança toda, eu era muito feliz. Eu tinha muita gratidão com cada conquista da minha carreira. Se a música entrasse no… No 100 mais, eu tava feliz já. É, que lindo. Com o tempo… Aí você conquistou o número 1. O número 1 é um problema. Que quando você atinge o número 1… Opa! Você não aceita mais descer do número 1. Não, e você é alvo, você é batido. Todo mundo quer ganhar de você. E tem que tomar o maior cuidado. Aí você chegou no número 1… Você não vai ficar no número 1 o tempo inteiro. Você vai ficar… Vai caindo. Aí você vai pro… Depois você volta pro 100. Pode ir pro 200, pro 300. E aí você não para mais pra entender que tudo que você tá criando agora é só a amargura e o ruim. Porque você nunca mais tá no número 1. Sendo que nunca ninguém vai ficar no número 1 o tempo inteiro. É um ciclo, é um momento, né? É um movimento. Aproveita o momento aí. Então, é isso que eu tô fazendo com a minha vida hoje, sabe? Eu sempre tento manter a minha mente porque ela é danada. Todas nós temos mentes danadas que mentem pra caramba. E manter nesse lugar de gratidão como se eu estivesse sempre começando. Até o pessoal fala não, mas você tem um nome, uma história. Eu falei assim, eu sei que eu tenho uma história, um nome, eu sei, né? Me colocar às vezes com um valor diferente que não sou iniciante. Mas manter a mente de como se eu estivesse reiniciando hoje minha carreira é tão importante. Porque me coloca num estado de gratidão com qualquer coisa que aconteça. Então, um show vende, não vendeu 10, mas vendeu 1. Que legal! Tá ótimo, exatamente. Não entrou a campanha X, Y, não foi aquele cachê, mas tem esse. Legal! Ah, tinha um fã, não 10? Poxa, esse 1 tá legal! Tô dando atenção pra ele. É! Se ele tá aqui, eu preciso dar atenção pra ele. É, claro. Esse olhar de… Ah, eu não consegui estar no programa X com destaque, mas aquele lá que é o segundo lugar, o terceiro, me deu! Que legal! Então, é esse lugar que antes eu tinha, porque tudo era novo e tudo era um ganho. É que quando eu conquistei um lugar muito legal, né, de mercado, eu me coloquei lá e finquei os pés, ele quase me destruiu. Porque destrói todo o artista. É por isso que muita gente tem problema depois que a carreira não tá mais no auge, cai… Eu imagino, porque é difícil, né? Ou não volta pro sucesso, não consegue mais ter momentos de sucesso, ou fica depressivo, ou fica mal. Sim. Porque não entende que realmente não tem como nenhum artista manter. Eu faço… Nem a Madonna e o Michael Jackson conseguem, quem somos nós? Eu faço um paralelo com a minha… E o legal é isso, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, descobre uma coisa aqui, muda o trajeto ali. O atleta também tem um pouco isso, né? O atleta tem um auge, né? O atleta tem um auge, depois você para de jogar. Você tem que se reinventar. Sim. Vocês, cantores, apresentadores, jornalistas, ainda tem uma longevidade. Não importa a idade. Sim. A gente tem que parar. Mas é legal… É físico, né? O corpo tem que respeitar o… É difícil entender, mas você quando entende e aceita, você se reinventa. Sim. Você busca força. E todos já entram sabendo que isso vai acontecer, mas mesmo assim é difícil quando chega lá. É dificílimo. Não é? É dificílimo. É, mas é… Saber o maior drama que tem é você saber que tá chegando… Momento de parar. O momento de parar é aquilo que você faz da sua vida desde que você… Porque atleta começa muito cedo, né? Muito. Começa o criança… Bom, você também, né? Se identifica com o esporte já, né? Você igual. É criança. É precoce. Mas é que a gente fez assim, A voz é um músculo diferente, né? Tipo, a voz… Sim, ainda tem a mudança, né? Tem a mudança, mas a voz… Se você cuidar direitinho, você canta… Sim. Não tem tanta demanda. Claro que muda um pouco a sua performance no show. Sim. Tem coisas também que eu fiz, mesmo do cantor também. Mas se cuidar direitinho, é diferente. Não preciso parar minha carreira com 50 anos de jogar, né? De fazer um trabalho, de estar em alta performance. É o pará de cal, né? Eu, ao contrário. Eu hoje, com 40 anos, me acho com uma alta performance muito melhor do que eu tinha 20. E você pratica esporte? Como é a sua rotina, atividade física? Vamos lá, já fez ginástica rítmica e olímpica. Você já não fez ginástica rítmica e olímpica? Eu fui jogadora de basquete, 4 anos. De futebol, 4 anos. Fiz GRD, 5 anos. Ginástica olímpica, 3 anos. Olha lá, GRD, eu era… Só fala GRD quem fez. Por isso que eu não cresci, Vira. Mentira, não é porque meu pai e meu irmão são baixinhos. Mas eu fazia o GRD. Foi o primeiro esporte que eu fiz, foi GRD. Foi ginástica, rítmica e desportiva. Eu era apaixonada. Aí fui pra dança. A dança realmente é o meu exercício físico. E gosto de yoga. Gosto de correr também. Mas… Correr? É, eu adorava esporte. Só que eu vou confessar que eu, de um tempo pra cá… Não sei o que aconteceu comigo, Vira. Tá preguiçosa. Você preguiçou? Nossa, gente! Eu preguiçou! Depois do segundo filho, eu preguiçei demais. Aí eu fiquei um tempo sem fazer. E aí eu parei. Aí quando eu tenho um show, eu faço a dança. Faço, me organizo ali um mês antes. Mas eu nem sei como eu faço um show. Porque eu não tenho nenhum preparo físico. Não, meu amor. Vamos embora mudar esse negócio aí. Eu fui subir a escada aqui pra chegar aqui, gente. Eu tava assim… Gente, tá pesada a perna. Como é que você manda esse corpo todo? Vamos mudar esse negócio aí. A bicha toda só. Amor, isso aqui, você já viu falar falsa magra? Não, eu não é. Amor, dá uma tapinha na minha bunda pra você ver o que acontece. Ah, não, não, não. Ah, tá bom. Eu juro. Eu juro. Meu pai falou assim, que isso, filha? Meu pai falou pra mim um dia. Tem que malhar. Aí eu falei, eu sei, juro. Ah, mentira. Seu pai falou, ah, é mesmo? Não, porque tá, mas tá, gente. Tá um horror. Tá um horror. Mas você sabe, Vanessa, que… Eu confesso, mas eu nem fico brava porque eu não tô fazendo nada pra isso. Então, mas eu percebi isso, essa peguiça. Não, não tô fazendo nada. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. E tá tudo bem também. Eu vou mudar. Mas eu vou dar uma dica pra você. Quando nasceu meu terceiro, eu falei que eu sou parideira, tenho três. A minha Maria… Você teve os três de normal? Não, o César, o Estrela. Tudo gigante, né? Eu não tinha parereca pra isso. Eu tudo menino enorme. Três quilos, quatro quilos, cinco quilos. A Maria tem doze, o Pedro tem dez, o Vitor tem trinta e dois. Meu primeiro casamento. E quando nasceu a Maria, eu tenho quarenta e dois anos. Eu me deu… Você teve a Maria com quarenta e dois? Quarenta e dois. Me deu uma preguiça. O Pedro foi trinta e nove, o Vitor dezoito. Nossa, completamente diferente. É, gerações diferentes. E o corpo também, né? Também. É, grava. Gravidez que o corpo… Meu quadril nunca mais foi o mesmo. Ah, não, esquece. Tem calça aqui, eu tô com… Tudo bem. Eu tô com o peso que eu tinha com… Quarenta e nove quilos eu tenho. Não entra. É isso. Não entra. Mesma calça. É porque o osso abre, né? O osso não volta. Ele volta um pouquinho, mas não volta. Até gostei, tá? Até gostei. É, dá um prazer. Mas eu fiquei com essa preguiça. De malhar? É, menina. Tá vendo? Se ela é esportista, ela teve preguiça. Eu não podia nem ver o pipi do meu marido. Falar, meu Deus do céu, eu tenho que namorar. Eram os hormônios. Eu tava com os hormônios lá embaixo. E eu fiz uma… Faço até hoje uma reposição hormonal. E me ajudou muito. Mas Vina, eu tô vegana. Meus hormônios estão maravilhosos. Ah, então você tá cheio de energia. Você tá com preguiça. Amor, é… É preguiça, mas é preguiça real. Rapaz, tu ficou vegana, mas de vez assim. De vez. Eu tô há quase um ano. 100% Vou fazer um ano agora. Vou fazer um ano. Vegana. Coragem. E aí… Mas dizem que é bom pro corpo. Não. Pra vida, sim. Dizem que é bom pro funcionamento. É uma coisa que eu vou dizer. Assim, meus exames… Meu médico não soube, né? Meu médico… Um clínico geral que eu tava vegana. Aí, quatro meses depois que eu tava vegana, ele foi fazer meus exames. Eu tenho Hashimoto, né? E aí, ele olhou e falou… O que aconteceu? Que até os hormônios de tireoide tinham melhorado muito. Porque eu já tomava medicação. Sim. Mas tavam… Tinha uns anticorpos que nunca abaixavam. Só os indicadores de T3, T3, T3. Tavam controlados. Mas os hormônios anticorpos, não. Tudo lá alto. Quatro meses vegana. Ele olhou… Tudo voltou ao normal. Olha… Teu colesterol… Tá tudo melhor. O que você fez? Jura. Tô vegana. E aí, ele falou… Caracolos. E eu não faço suplementação grande. Não faz suplementação? Você faz só suplementação? Eu faço de vitamina D, que eu adoro. Vitamina C. Mas assim, sempre fiz, tá? Mesmo quando eu não era vegana. Então, sempre precisei fazer suplementação até pela demanda de imunidade. Porque eu tenho vontade de ser vegana. Ai, Glenda, vamos conversar ali. Eu vou namorar, Glenda, vamos. Eu demorei o tempo, tá? Eu namoro, mas volto. Porque eu parei de comer carne vermelha em 2010. Já não comia carne vermelha. Então, pra mim, teve uma parte mais fácil. Porque eu já tinha parado de comer carne vermelha em 2010. Porque eu tinha um intestino péssimo. E eu vou dizer, a saúde intestinal minha hoje já melhorou. Quando eu parei de comer carne vermelha. Mas agora, são duas a três por dia que você vai, assim, natural. É mesmo? É. Muita fibra. Porque assim, você pode ser vegano e não ser saudável. Vamos só deixar isso claro, tá? É, tem que tomar cuidado. A alimentação do vegano tem que ser… Não, e não só… Todas as alimentações. Mas se você come vegano, só massa, massa, né? Açúcar, aí você não tá comendo saúde. Então, o que eu tô aprendendo a me alimentar hoje? De alimentos que são equilibrados, muita… Eu tomo todo dia. Eu tava aqui com a minha vitamina, ó. Minha vitamina, minha suco de salsão, todo dia em jejum. Aí eu como… Ontem eu comi um purê, uma batata com brócolis, aspargos, sabe? Então assim, eu como muito vegetal. Você vê, eu amo. Eu sempre peço. Você tem a tendência. Eu gosto de vegetal. Eu tenho a tendência. Eu não gostava, Glenda. Eu não gostava. Hoje eu amo a cachofra. Hoje eu amo. Mas quando você viaja, você não sofre. No começo, é difícil pra você… Eu ficava muito achando que eu ia comprar comida vegana em qualquer lugar. Aí eu comecei a sofrer. Porque eu chegava nos lugares e falava, putz, não tem nada. Ah, batata frita. Que era a única opção que tinha batata. Aí hoje, às vezes, um bom vegano já é organizado. Ele leva na bolsa alguma coisinha pra comer. Que às vezes acontece de não ter mesmo. Porque às vezes a pessoa faz com preparo com manteiga. E aí não dá. Sim. Entendeu? Mas eu vou dizer pra você, assim, pra mim é uma libertação. Tudo, tudo. É questão de saúde, é questão do psicológico. Agora, eu tava falando com meus amigos. Agora todo mundo tava pegando influenza, gripe, esses últimos dias agora. Todo mundo pegou. Aí todo mundo ficou rouco, afônico. Minha mãe tava rouca. Eu peguei, obviamente. Meus filhos estavam. Aí eu fui observando. Todo mundo demorando pra recuperar de cinco dias, quatro dias. O meu foi um dia. Um dia. Um dia ruim. Mas essa transformação na sua vida… De vez em quando eu fico com muito desejo de carne vermelha. Mas assim, é uma coisa incontrolável. Porque eu preciso parar em qualquer lugar e comer carne vermelha. Essa é a única coisa que tá me segurando. Eu era assim, Glenda. Eu era assim. Eu era assim. Eu não comia peixe. De tanto que eu comia carne. Eu salivava. Entendeu? Então assim, hoje, não sei te explicar. Porque é uma questão de reprogramação mental mesmo. Eu salivo com vegetal cru. É um negócio de louco. Você já gosta? Eu já gosto muito. Eu não gostava. Essa transformação foi depois do seu encontro com o Dado, esse… Ah, não. Ele me ajudou muito. É, é. Tão linda a história dele. O Dado é vegano. Ele é. Então, quando eu encontrei com ele, eu já tava sem comer carne vermelha. Tudo de leite, por causa do Hashimoto. E tudo de glúten. Então, ainda tinha na minha dieta ovo, frango e peixe. Sim. Só. Manteiga já não tinha mais. Era tudo no óleo de coco. Mas aqui pode? Não. Eu já não usava. Eu já usava tudo que tinha cortado leite. Leite total. Então, isso já me ajudou muito. Queijo já tinha cortado. Nossa, queijo me mata. Eu amo queijo. Então, quando eu encontrei com ele, eu vi uma palestra que ele me mostrou, que foi um pontapé final, assim. E claro que eu passei aquela semana num sofrimento, primeira semana, segunda, estranhando. Só que eu tenho uma sorte muito grande de ele também ser um baita de um chefe. Ele cozinha muito bem. Então, o que ele fez? Ele me ajudou nas primeiras semanas a comer muito gostoso. Ah, legal. Porque tem esse lugar também. O vegano, ele começa a aprender outros sabores. Ter outros desejos, outras… Outro paladar. Então, eu falava, vai ficar sem graça a minha comida. Porque vai ser só salada. E ele me provou que não. Então, ele começou a fazer pra mim tempê. A não sei o quê. Eu fui comendo coisas diferentes, com gostos maravilhosos. Que eu falei, meu Deus! Então, a minha limitação hoje é mais variada. Você vê como é que parceria… Balão é parceria balão, meu irmão. Não tem muito jeito. Quando um tá junto com o outro, ele vai… E ela encontrou um grande amor no momento de transformação. A história é linda. Que coisa linda. Não, e é legal porque eu comecei a comer comida saudável, de forma gostosa. Que eu comecei a gostar. Eu me vi comendo brócolis como se eu te fosse comendo uma caixa de chocolate. Olha. Coisa que eu jamais gostei. Mas por quê? Porque ele tem perolá com… Sabe? Com gergelim. Tem perolá dele lá, que eu não sei como é. Porque eu não sei fazer nada, né? Não sei nada de medo. Também não. Não entendo nada. Eu troco erva. Acho que a espinafre é agrião. Essas coisas. Péssima. Eu nem tento. Vergonha. Aí ele fazendo e eu comendo. E eu falei, cara… Ele falou, experimenta. Eu… Que gostoso. Aí você começa a ter vontade de comer… Igual você gosta de carne. Você começa a salivar com aquilo ali. Então, foi uma transformação que eu falo. Cara, se eu pudesse plantar essa sementinha… É a melhor decisão da minha vida. E limpa energicamente mesmo. Mas você não faz jejum intermitente? Não. Ontem eu tava até com um amigo nosso, o Eduardo Corazza, que faz. Ele é um grande nutricionista que fala disso. A gente tava falando ontem. Eu falei, como que se consegue Corazza? Porque ele faz 30 dias. Ele, cara… Preparação, tudo tem um… É uma reprogramação mental. Eu falei, gente, se eu ficar sem comer, eu fico tonta. É. E aí eu desmaio. Eu falei, não dou conta. Ele falou, calma. Tem todo um processo. Ele tá num processo que eu não imagino, sabe? A gente faz jejum. Vocês fazem? Eu faço. Há muitas horas, vocês sabem. Todo dia? Eu já faço 20 horas, 18, 16. Eu cheguei a fazer 28 horas? Não. Você entra em transe. Eu acho que é a mesma sensação. Como você malha? Eu fico fraca. Não consigo comer e malhar. Mas malho mesmo. Minha malhação é pesada. É óbvio que você toma água. Água, você toma água. Água, chá, café. Pode. Água, muita água. Tá, água de coco pode. Não. Não. Você não corta. Não. Porque quer água de coco. Aí eu consigo. Não, corta no jejum. Mas sabe essa sensação? Eu acho que deve ser a mesma sensação desse bem-estar que você sente com… Com a alimentação. Com a alimentação. É a sensação que a gente tem no jejum. É. Prazerosa. Prazer da digestão que eu falo. Não, e assim, você fica leve, desintoxicada. Como, como, como. Não faço fome, não é regime. Exato. Eu fui pra 49 quilos, eu desenchei. Então, assim, eu tô tranquila. Mas nem um chocolate, um docinho que você come. Não, eu como. E o álcool? Eu como. Tem chocolate? Eu não bebo muito. Que bom. Faz três anos que eu parei de beber. Que bom. Ô mulher, ensine pra gente isso. É, por causa do meu foi por causa da polêmica. No rastro de moto. É que quando eu me descobri com hipotiroidismo, foi um choque pra mim. Foi logo depois do Covid. E hoje eu sei que foi o Covid que ativou isso. E aí eu comecei a sentir muita tontura. Dentro dos sintomas do rastro de moto, muito cansaço. Então eu acordava, já morta, o olho doía pra abrir. Então eu me vi numa questão de saúde que eu tive que olhar. E aí eu tava tomando meus gorozinhos. E aí eu tinha uma ressaca gigantesca. Isso aí acaba nóis. Aí eu acordava, eu já tava morta do rastro de moto. Não, eu não consigo. Eu fico dois dias assim, entrando na cama. Então, eu fiquei uma semana zoada por causa de uma noite de vinho. Aí eu falei, gente, eu vou dar uma parada. Aí eu parei. E eu gostei. Aí eu comecei a ver as pessoas bebendo. Eu comecei a observar, tipo, eu falei, nossa, eu fico assim? Engraçado, né? Aí eu comecei a ver que era legal. Não, e você toma um carro, você fica doidaça já, né? Não precisa tomar garrafa. Mas você sabe que agora, nos dias dos namorados, eu tomei um vinhozinho, uma taça. Então às vezes eu tomo um vinhozinho, uma tacinha, tudo. Mas eu não gosto de perder… O equilíbrio. O equilíbrio. A minha, eu não gosto. E eu descobri que é sobre mim isso. Porque eu bebia pra fugir. Então se eu bebia pra fugir, não era legal. Então toda vez que eu bebia, eu não gosto de perder o controle de mim mesma. Sim. É muito ruim. Não gosto. Não gosto. Capricórnio. Capricórnio, tá explicado. Com acidente em touro. Terra, terra, terra. Nossa senhora, meu Deus. Aí tem a lua em gêmeos que dá uma enlouquecida, mas… Não, enlouquecida não, né, gata? Total. É o que me tira um pouco do chão, que é bom. Preciso. Mas, cara, é muito bacana ver esse seu amadurecimento, assim. Mas muito. É muito legal, cara. É muito legal. Porque não tem jeito, né? Assim, o Brasil inteiro acompanhou o seu crescimento. É como se você vivesse… Acompanhou as broncas do pai e da mãe. Não, é como se você tivesse vivido eternamente numa casa de Big Brother. Numa casa de vidro. E eu expunha, né, Glenda? Tive muito momento que eu também, erroneamente… Mas não é, eu também expunha. Aí é que tá, não é que você expunha. Mas é o seu jeito verdadeiro. É que você é muito autêntica. Aí chegava o repórter que tava brava com o ex-amorado. Eu falava, ele me traiu. Ele fez isso aqui. Ah, porque eu briguei com a minha mãe. Eu falava tudo, gente. Mas isso é autenticidade. Isso é verdade. As pessoas não estão acostumadas à autenticidade. Você pode pegar e ver. Todas as pessoas que são autênticas e que são verdadeiras, elas sofrem com isso. A minha mãe é assim. Minha mãe e meu pai são assim. A minha mãe, ela fala pra você na sua cara se ela gosta ou não de você. Mas isso é maravilhoso. Eu amo isso nela. Eu não sou que nem ela, não. Ela é sem filtro. Minha mãe fala. Isso é maravilhoso. E ela sempre falou. E meu pai também se coloca nesse lugar, né? E a sua mãe tá lá nos Estados Unidos. Então eu sempre vi muita verdade. Eu nunca vi meus pais. Minha mãe tá aqui comigo. Ai, ela tá aqui. Que legal. E a minha mãe e meu pai sempre foram muito, assim, verdadeiros. Falam o que pensam. Eu tinha, quando adolescente, um pouco de vergonha disso às vezes, sabe? Meu Deus, eles nem, tipo… Muito cruzinhos, assim. Meu pai já passou até questionamentos na imprensa por ser muito verdadeiro. Só que eu sempre admirei isso. Eu nunca vi meus pais fingindo… Assim, eu nunca vi meus pais com alguém que eles falavam assim, mal, convivendo. Então eles… Isso é o máximo. É muito verdadeiro. Então acho que isso é pra mim uma questão de quase honra, assim, sabe? De honrar o que eu aprendi. Então eu já briguei… Inclusive com uma pessoa minha que queria que eu falasse pra imprensa uma mentira. Eu falei, eu prefiro não falar. É, não. Porque se eu não posso falar a verdade, eu não vou me pronunciar. Eu falei outro dia com um jornalista. Acho que foi o Lucas, ele foi perguntar, o Lucas Passinho foi me perguntar uma coisa. E eu nunca respondo. E era mentira a história. Eu falei, Lucas, você não me conhece, mas eu vou te dizer. Essa história é completamente mentira. Não sei da onde tirou. Vou te explicar o que tá acontecendo. É isso aqui. Olha a confusão. Não é isso. E prazer, eu sou a Vanessa. Quando eu não te responder alguma coisa que você me perguntar, de duas. Só porque eu não vi o WhatsApp mesmo, porque eu sou ruim de WhatsApp. Mas se eu não quiser falar, é porque eu talvez não possa te contar tudo. Mas se eu te falar que uma coisa é mentira, eu não vou mentir pra você. Se eu te falar que isso não aconteceu, é porque não aconteceu. Sim, porreta. Entendeu? Porreta, meu filho. É isso mesmo. Como eu falei que não ia pro Big Brother, eu falei que não ia. Todo mundo falou, você… Ela tá mentindo. Eu falei, se eu fosse pro Big Brother, eu não teria nem falado. Porque é isso. Eu acho que uma vez que você fala mentira e te pega, acabou. Acabou a sua confiança. A confiança das pessoas com você. Agora, do seu álbum. Não, você quer perguntar? Não, ela falou do Big Brother. Eu falei, a gente como atleta, no Big Brother ia arrasar. Porque a gente viveu tanto em concentração. E eu ia morrer naquela sala de resistência. Certeza. Competitiva. Eu não sou esportista. Quer dizer, eu sou esportista de alma lá. Não, você é. Óbvio que você é. Eu queria assinar de acumanete. Eu queria assinar de acumanete. Ah, então tá vendo? Mas não deu certo, não deu. Falei, tudo bem, vamos cantar. Mas eu tinha alma de disciplina, de atleta. E eu levo isso comigo. E você tem isso no seu almoção. As crianças pra isso, pro esporte. Eles gostam do esporte. Muito, muito. Eu ia estar morrendo no Big Brother. Mas eu ia ficar até a desmaiar. 10 anos assim. Eu ia ser 10 anos. Os meninos fazem futebol. Agora que se encantaram com o futebol agora. Que lindos. Mas fazem judô. Legal. Tavam fazendo tênis, mas pararam natação. E o meu filho mais novo tá fazendo esgrima. Ai, que máximo. Você acredita? Eu adoro esgrima. Ele viu e adorou. E tá amando fazer esgrima. Eu já fiz esgrima. Eu acho muito difícil. Quer dizer, três aulas. É, eu fiz uma. Já fiz esgrima. E hoje é ótimo. Eu fiz três aulas de esgrima. E é incrível. E é cansativo pra caramba. Ela é de legal. Mas é de uma concentração e rapidez. É muito bom. Pra criança é muito bacana. É. Esgrima é muito bom. Não, pra ele é bom. Concentra, né? E o Joãozinho, ele é desconcentrado. É, então tá bom. Dá foco, dá foco. Ei, mulher, meu. Eu tenho uma história pra lhe contar. Amor de vergonha. Eu tô louca pra contar. Então, quanto que eu quero falar no amor? Ele é o maior amigo da minha vida. Ai, meu Deus. Foi no casamento. Seu casamento. Lá vem. Menina, eu tava na sua festa. E eu namorava o meu atual marido, né? A gente tá juntos há 16 anos. E aí, eu nunca tinha bebido uísque. Porque eu jogava, na época, na quadra ainda. Eu tava na festa. Você viu naquele uísque maravilhoso no seu casamento? Tava uma, sabe assim? É bebida, fantástico, sabe? Aí, ele prova aqui. Aí, eu tomando um pouquinho de água. E foi ficando altinha. E uma onda boa, porque eu nunca tinha tomado uísque. Sempre foi cervejeira. Lá pra tanto, eu sou da Margarete Menezes, Rolando. Maravilhoso, né? Festão, né? Aí, um cara que chega do meu lado. Virna, você é o orgulho do Nordeste. Aí, eu, poxa, muito obrigada. Zeca, meu marido é seu fã. Mentira, eu já sei o que ela tá falando. Aí, eu apertava assim, meu marido. Meu amor, fala aqui com o Zeca. Ele, Virna. E eu não escutava aquele barulho. Eu falei, olha, Zeca, meu marido é seu fã. Era o Fagner. Amor. Que vergonha, Maria. Mas é porque acontece, acontece. Aí, depois… E quando a gente tá altinha, a gente não enxerga direito. A gente não… Confundi o Fagner com o Zeca pagodinho. Aí, eu me retratei com ele. Mas posso falar? A energia dos dois de luz, de alegria, é muito parecida. É verdade. Não é? Então, eles vão entender. O Zeca e o Zeca pagodinho. Deixa a vida me levar, me levar. É dos dois. É, vai eu, é dos dois. Entendeu? E eles são divertidos, engraçados e autoastral. Aí, esses dias, eu gravei o Faustão com ele, com o Zico. E com o Fagner. E com o Fagner. Aí, eu falei assim… Fagner, você me desculpa? Ele falou, Vina, eu também tava doidão. Nem lembro. Amor, ele foi sem o sapato. Ele foi sem o sapato. Ele chegou só com o sapato. Tá tudo certo. É assim… E assim, naquela festa, eu fui pra… Tinha a enfermaria, que tava assim… Eu falei, meus amigos, tudo lá. Não vou pôr aqui todo mundo. Eu quase fiquei ali, eu fiquei no meio do papo. Eu tava lá na enfermaria. Eu tava lá na enfermaria. A fila da enfermaria… Só se tivesse a caras lá, ia fazer… A fila da enfermaria ficou maior do que a fila dos docinhos. E eu não bebi. E eu não bebi na minha festa. Não bebeu, né? Eu fiz essa escolha. Porque eu sabia que se eu bebesse, eu ia esquecer. E eu queria lembrar de todo mundo. É, legal. Então, foi uma boa escolha. Você já pagou o mico assim, que eu paguei assim? Amor, com bebida? Ah, pelo amor. Eu fico até com vergonha, mas no nível hard. Eu era… Acelerada. Ela era do terror, assim. Olha que legal. A gente causava. Sabe qual é o melhor? É você olhar pra trás, né? Assim, e falar… Cara, eu vivi. É. Eu vivi. Eu fiz coisas que a gente pudesse mudar. Não, mas… Bêbado se põe em risco, gente. Bêbado se põe em risco de vida. Mas aí tem o anjo da guarda. Meu amor, uma vez eu montei o anjo da guarda porreta. Uma vez eu tava brincando com um cachorro, o Rottweiler. Nervoso, eu bêbada. Meu Deus. Abraçando o Rottweiler, que eu não conhecia. Cara, eu acho que o Rottweiler olhou pra mim e falou… Ela tá louca. Eu vou respeitar a louca. Eu vou respeitar essa louca. Só depois que eu percebi, do dia seguinte, que eu tava brincando com o Rottweiler. Meu amigo, que é super, super, super bravo. Que eu entrei no negócio dele, achando que eu tinha os superpoderes. Isso é uma pessoa, entendeu? Adoro, adoro. Eu sou dessas pessoas que são corajosas. É das nossas. Você imagina, você vem pra estar brincando com o Rottweiler. Meu amigo nunca é brincando. Gente, é isso. Mas deu tudo certo, né? Tô viva, tá tudo bem. O Rottweiler é muito bom. E viveu pra caramba. Espero que nossos filhos não passem. Minha mãe falou. Tira os meninos daí. Tchau, meninos. Gente, eu fico imaginando se meus filhos fizeram metade do que eu fiz com a minha mãe. Eu também tenho esse medo. E sabe que o gratidão com a minha mãe… Hoje eu falo, mãe do céu, como você é, querida. Como eu te amo. Me perdoa pra sempre. As histórias, elas se repetem, né? Eu sou muito endereço. Por isso que eu amo como nossos pais. Porque a gente sempre… Eu sou muito igual a minha mãe hoje em dia. O quê? Eu sou muito igual a minha mãe. Eu também. Muito, assim. Muito. A gente tem que ressignificar isso, né? Tentar trazer o que é seu. Mas eu tava fazendo, na época da pandemia, atividade com meus filhos de tarefa de casa. Eu me via minha mãe fazendo com a minha tarefa de casa. Eu falei, gente, eu sou minha mãe. As frases, os conceitos. É muito legal. Isso é bom demais. Vem cá, deixa o papo cabeça. Você tem alguma música preferida do álbum novo? Cara, por incrível que pareça, eu não tenho. É porque é tudo tão íntimo. É tudo tão seu. É muito… E eu tive uma fase de cada uma, assim, né? Então, agora, eu tô entrando no ato dois. Então, ato dois, eu tô muito ligada… Ai, gente, é difícil, tá vendo? Eu vou falar uma aí e falo… Não, a outra também! Eu tô muito ligada em parte de mim e não devo nada. Muito. E aí, eu sei que quando eu chegar no terceiro ato, eu vou falar outra. Mas eu tava no primeiro ato falando de fragmentos. Fragmentos era uma que tava meio… Ai… Eu vi você falar. Ai… Mas quando eu comecei o álbum livre, era a minha… Que eu chorava, sabe? Quando eu fui cantar livre no show, eu chorei. Interna, eu fui cantar quem sou eu. Eu chorei. Todas as que eu fui cantando, eu fui chorando. É porque eu vou ser. É, amor. É. Não tem jeito. E era muito louco pensar que quando eu construí essa música, o que eu tava vivendo… E depois eu veia aquela música no show. Imagina, fragmentos. Foi pensada pensando no dado. E eu tava cantando ele no show, me vendo cantando a música. Uau! E eu ia falar isso antes da gente se reencontrar. Porque ela falava de um amor antigo que nunca deu certo. E era pra ele a música. Olha, então você fez isso? É, antes. Antes, falava… Porque na verdade, assim… E acho que uma coisa bem legal que eu nunca falei, vou falar muito importante, porque eu vi muitas pessoas falando disso quando eu falei da música. Nossa, mas coitada, ela sempre amou ele, ela não amava. Gente, não existe isso. A gente, às vezes, tem um grande amor que a gente guarda no coração com muito carinho. Sim. E que a gente, às vezes, sabe que não vai ser possível viver aquilo. Mas não quer dizer que você tá lá sofrendo e vai pra sempre ser infeliz. Quando eu me casei e tive uma relação com o Marcos, eu amava profundamente. Eu queria ser feliz com ele. Eu acreditei que ele era o cara que ia dar certo. Fui apaixonada por ele durante muito tempo. Até o momento que isso se desfez. E hoje, eu pude retomar uma história que eu nem imaginava que ia acontecer de novo na minha vida. E que me arrecendeu inteira. Então, uma coisa não cancela a outra, entende? Claro, mas você é pop de maluco dizer que cancela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não tem. Porque se ela viveu 18 anos de infeliz… Não, eu vivi 18 anos muito feliz e amando outra pessoa. Sim, eu amei meu marido. Mas é claro que, tipo… Não quer dizer que os grandes… Acendeu, né? Todo mundo tem um grande amor que ficou lá e que vai ficar lá guardado. E vocês eram muito novos quando vocês se conheceram, né? Muito. Eram dois doidinhos. Nossa, eram muito novinhos. Numa fase boa que tava assim, de 19 anos. Ficando em Rô de Vaz, né? Feliz da vida, meu amor! Amor! Uma vez eu fiz uma coisa com a amiga minha também, das Coisas do Goró. E a gente quis aprontar. Isso já com 20 anos, gente. Aí, sabe a família onde eu moro? Vamos descobrir que a gente fez isso. Existem… Decoram as casas em época de Halloween. Decoram as casas no Natal. Põem Papai Noel. Põem enfeites. A gente de zoeira… A gente tava bem animadinha. A gente começou a trocar os enfeites das casas. Cara, isso é muito bom. Sacanear. Não acredito que a gente fez isso. Jogar Papai Noel. Adoro. Não, a gente trocava. A gente pegava o papel de um, punha em uma casa X. Pegava a rena de um, punha na casa do outro. As casas acordaram tudo com… Tudo trocado. A gente passou a madrugada inteira fazendo isso. Quinta série. Quinta série. E já tinham 20 anos de idade. Olha que bom. Não, mas eu fiquei mal depois. Porque hoje que eu sou mãe, eu decoro minha casa. Eu ia ficar muito pé da vida. E a nada, você ia morrer de rica. Você ia morrer de rica. O que é tirado é minha decoração. Nada. Você ia morrer de rica. Eu ganhei concurso do condomínio de maior decoração de Halloween. Não. Você vê como eu sou aplicada nisso. Eu sou louca com decoração de Halloween de festa. Que legal, eu adoro. Você é aquela mãe brincalhona, molecona. Total. Que legal. Total. Mas eu também sei na hora de dar… Você se aumenta? Não. Não? Não se aumenta, não. Não tem um beijado na boca ainda, mas daqui a pouco você vai ver. Ainda não. E eu tiro o salto, assim. Eu tento não falar, porque eu sou aquela mãe bem tiazona que faz o filho pagar mico, às vezes. Então eu tento me segurar. Porque eu sou aquela mãe que acha que tem a idade da criança. Então às vezes eu vou em festa… Outro dia eu tava numa festa com meus filhos. E eu tava com as crianças. Tipo, na turma. Sim. Brincando que uma queria beijar o outro. Eu tava lá, já não falei. Para de fazer pressão na menina. Aí eu ia lá conversar comigo. Você tá se sentindo bem? Eu tava junto. Sim, sim. Quando eu me vi, tava os pais ali. Uma terapia infantil. Vanessa, que tem o mesmo tamanho das crianças de 12. Todo mundo ali reunido. Não, parece que eu tava junto. Aí a amiga minha falou assim, Vanessa, você percebeu que ele parecia que você tava na galera? Falei, ah, tava lá, dando risada, brincando junto. E eu adoro isso, sabe? E nessa fase, é um selinho, né? Eles beijam com um selinho. O meu, na turma. Eu já ensinei eles a treinar, como é que treina o… Não o mais novo, o mais belo. Eu já expliquei, que vai que dá um beijo. Eu dei meu primeiro beijo de beijo de língua com 11 anos. Ah, eu também, por aí. Cara, muito precoce, achei. Eu também, por 11 anos. Eu pegava o azulejo da piscina, ficava treinando minha linguinha ali. Tem o gelo, você põe no gelo o copo, o copo baixo, e você fica… Ah, é boa ideia! O gelo! Olha, não sei! O gelo é muito bom! E eu era o azulejo! Aí, outro dia, eu tava nessa casa explicando pros meus filhos. Azulejo! Na paraíba, pegando azulejo. Azulejo é muito parado aqui, ó. Você fica com a caçada no gelo. Azulejo, 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 azulejo. Você pode fingir que é uma língua… Eu gostei da dica do gelo. Porque olha, tia Vanessa, danadinha, que é você que tá quase beijando. Isso não vale só pra adolescentes, vale pra adultos que também não aprenderam beijar. Porque tem adultos que… Você quer aprimorar o seu beijo, meu amor. Olha, e fala nisso é fim. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Aliás, Eduardo, meu filho, a gente tá gravando podcast aqui. Você tá me ligando. Ele chama o Eduardo? Eduardo. Tô gravando. Eu quero saber o seguinte. Onde é que você aprendeu a dar beijo? Como é que você aprendeu a dar beijo na boca? O assunto é esse. Como é que você aprendeu a dar beijo na boca? Ele treinou. Ele treinou. Você treinou antes de dar beijo na boca? Que papo é esse, mãe? Você não treinou? Você não treinou? Você deu beijo na boca e pronto. Já nasceu sabendo. Foi na hora. Nasceu… Sim, ó. Tia. Tia Vanessa. Tia Vanessa. Tia Vanessa Camargo. Deu uma dica ótima pra você aprimorar o seu beijo. Onde é que acha a ressonância? Ele tem quantos anos? 17. Ih, já beijou demais. Já sabe. Já tá profissional. Peraí. Beijo, meu coração. Ele vai morar agora. Beijo, tchau, tchau. Ela tá do coração partido. Tô de coração partido. Ele tá indo fazer intercâmbio? Intercâmbio. É, intercâmbio não. Ele vai morar na escola. Ah, tá. Eu ia fazer isso. Acabei não fazendo por causa do sequestro na época. Mas eu ia fazer isso. Estudar na escola era… Nossa, eu tava… É muito legal. Era meu sonho, sabia? Eu também nunca realizei. Se eles falarem que vão morar fora, eu vou junto. Sou dessas. Então, eu tô nesse sofrimento. Eu não consigo ir. Não assim, eu vou morar… Mas é porque eu tenho um filho de 27. Que já me treinou toda essa parte de estar longe do filho. Não, e 17 é diferente de 15. Só que eu tô achando… Na minha época era 15 intercâmbio, lembra? É, era o máximo. A gente ia com 15, 14. Que eu acho novinho, cara. É porque eu sempre viajei. Eu com 14 anos, eu morei na Austrália sozinha, na casa de alguém. Ah, você fez esse intercâmbio de família? Eu tenho 14 anos. Então, muito nova, né? Imagina, na Austrália. Na época que eu não tinha celular. As minhas amigas fizeram também, na Austrália. É, eu adoro. Eu acho incrível. O máximo. Um país demais. E é um negócio que você não esquece a vida inteira. A vida inteira. Eu sei que, na verdade, Vanessa, a gente queria filho pro mundo, né? É. O problema é que a gente tem esse… Esse cordão umbilical, né? Não, eu não consigo, gente. Eu não vou conseguir imaginar a hora que esses meninos forem morar fora. Tipo… É, mas vão. Agora tá difícil, porque assim, a gente tá dividindo as crianças, né? Então, o tempo. E aí, quando é a semana que eu tenho que entregar as crianças, eu fico… Arrasada. Eu ainda não consegui, tipo… Dá um vazio, né? O primeiro dia que eles vão, que eu chego em casa que eles não estão, eu fico mal. É, eu sei. Eu fico num vazio. Aí, eu tô tentando segurar de não ligar o tempo inteiro. Porque a última vez que eles vieram pra mim, eles chegaram assim… Oi, mãe. Eu, assim, né? Tô morrendo de saudade, tal. Não sei o que eles… Pô, mãe, mas você liga todo dia, o tempo inteiro. Como é que a gente vai ter saudade de você? Aí, eu tô tentando me controlar pra não ficar o tempo inteiro ligando, sabe? É que é a síndrome do Ninho vazio, né? Porque aquela barulha, aquela bagunça em casa, aquele briga-briga, aquela correria… E de repente, os três, quatro dias… Que enlouquece a gente, mas que a gente não vive sem. É uma coisa louca. É um negócio que falam… Meu Deus. É um ar que a gente respira, né? E você sofre muito com sua mãe fora? Ah… Deve você não ter uma saudade de nada. Também é essa mesma coisa. É engraçado, né? Eu sofri muito no começo. Ainda mais na pandemia. Porque começou a pandemia, ela tava lá. É, e não podia vir. Falei, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou? Aí, a gente foi se acostumando. E aí, a gente começou a se falar o tempo inteiro de vídeo. Aí, quando… Aí, a gente se acostuma. Aí, quando eu fui pra lá, um ano passado, pra ver ela, depois de dois anos que eu não via ela, acho que… Nossa, isso tudo. Um ano e meio, quase isso. Mesmo assim. A pandemia não comecei em 2020. Foi. Foi, eu fui ver ela em 2022. Nossa, mãe. Eu fui ver ela de novo. Na hora que eu vi ela, meu coração fez assim. Aí, eu fiquei uma semana, duas semanas com ela lá. Na hora que eu ia embora. Sororô. Porque aí você fala, meu Deus, sinto de novo. E agora ela tá comigo, direto. Ela veio pro Brasil, que ela conseguiu resolver o visto dela, tudo certo. Aí, ela tá aqui com a gente, já tô aqui. Mãe, quando você volta? Por isso que não fica mais, já tô aqui. Porque eu sei que dá trabalho, ela fica no meu ouvido, né? Sabe qual é outra coisa? Fica no meu pé. Muito tempo longe, né? Quando a gente amadurece. É outra coisa, né? Não é isso, quando a gente amadurece, você começa a ver que o tempo é precioso, né? Você não quer perder aquele tempo. Não, e ela curte também os netos, né? Porque crescem tão rápido. E não muda, eu tô com 40 anos. A minha mãe me trata, às vezes, como se eu tivesse 12. A minha igual. Você escovou os dentes, juro. Ela fala pra mim, você escovou os dentes? É nesse nível. Você tomou não sei o quê? Não é? Aí eu falo… Aí ela quer tomar as decisões, falar que eu tenho que fazer isso, aquilo. E isso, juro por Deus. Assim, é engraçado que antes isso me irritaria de um jeito. Ouve eu tô risada. Tá bom, mãe. Tá legal. Eu falei, tá bom, mãe. Aí minha decisão… Mas essa decisão tá errada. Eu falei, eu sei, mas eu tenho 40 anos. Mas eu sou uma senhora. Eu já sou a senhora, Vanessa. Eu sou a senhora, a senhora, a senhora, 40 anos. Não é um bebê. Que legal. Ai, meu Deus do céu. Por que que chega esse momento? Deixa eu fazer uma pergunta pra ela primeiro. Ninguém tem que terminar, gata. Deixa eu fazer uma fofoca com você. Ela fica nervosa, irmão. Eu tenho algum amigo gato pra apresentar, ela tá solteira. Para, para. Você é solteira, mas ela não já beijou. Olha só, eu sou velha, eu sou outra geração, uns 50 anos. Mas eu queria… Viana, para com isso, Viana. Que PA, Viana. Eu adoro casar, adoro casar. Que PA, cara. O que que é PA? Não é PA, nada. Olha que isso! Nada disso. Nada, não é PA, não. Não é PA, nada. Eu falei que eu ia perguntar. Não é PA, gente. Não é PA. Olha só, não é PA. Ah, eu lembro. Ainda é PA, eu acho. Não, não é PA. Não, não é PA. Então tá, Vanessa. Mas se você tiver um cara bacana… Eu vou pensar. Mas eu só vou apresentar. Glenda tem que ser, ó… É, o cara. Porque assim, às vezes é melhor ficar sozinha. A gente não precisa encontrar qualquer pessoa pra preencher uma solidão. Tem tantos recursos hoje pra gente estar bem sozinha, não é? Eu lembro pra Virna. Sozinha? Virna! Exatamente! Você tem amigas. Liga pra amiga. Exatamente. Se você tem amigas… Amigas e alguns instrumentos dentro de casa, na gavetinha do lado da sua cama, tá tudo ótimo. Ah, esse instrumento é louco. Entendeu? Agora tem um novo que chupa, né? Não, porque a gente não precisa de homem. Que chupa. Não conheço, menina. Todo mundo fala esse negócio que chupa. Esse eu não tô sabendo, não. Menina, é o mais novo que tem. Não estou sabendo, né? Estou vendo na internet. Estou meio desatualizada. Estou mais no orgânico. É, caramba! No natural, né? No natural. Na país! Mas isso não quer dizer que… Olha só, gente. Não precisem, não precisem não. Não precisa encontrar qualquer pessoa. Porque assim, nós mulheres hoje, temos tudo que a gente quer. A gente paga nossas contas. A gente se autossustenta de qualquer forma, sabe? Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tendo amigas, mulheres incríveis que estão ali pra te dar o suporte. Porque tendo amigas, você tem tudo. Então assim, é isso. Só vou te apresentar, Glenda, quando eu achar um nível. Isso. Entendeu? Porque tá difícil. Tá difícil. Se quando esse episódio for ao ar, eu tiver namorado, eu já peço desculpas pra você. Ah, meu amor. Se eu tiver namorando, quando eu tiver namorando, né? Agora, quando for ao ar, esse episódio, se eu tiver namorando, eu peço desculpas ao meu namorado. Tá bom? Eu não sei. Pode ser que eu esteja namorando, não pode ser? Lógico que pode. Isso que pode. Isso que pode. A gente tem que acabar esse programa. É assim o seguinte, que eu adoro ficar comigo mesma. Então pra ficar comigo, tem que cumprimentar e não atrapalhar. Entendeu? Exatamente. Com essa dica, hashtag me segue pra mais dicas. A mim, não. Vanessa e Birna. A gente encerra o Pode Vir com o Glenda. Ai, foi uma delícia estar com vocês. Duas mulheres que eu admiro. Você é demais, cara. Não, você é demais. Você é demais. Obrigada. Eu fico sem graça. Não, eu sei. Mas faz parte de a gente também aprender a aceitar o elogio, aceitar o amor, né? A gente sabe elogiar, sabe dar amor. E a gente também tem que aprender a aceitar. Tô nesse caminho aí, de aprender a aceitar, porque eu também nunca aceitei. Eu tenho dificuldade. Quando me aplaudem, eu tenho dificuldade com duas coisas. Quando eu começo a chorar na minha frente, alguém chora, eu quero alegrar a pessoa. Eu tenho que permitir ela chorar, porque eu não quero que a pessoa sofra. Aí eu tenho que permitir ela chorar. E quando alguém me aplaude alguma coisa, eu fico… Mulher fala assim, eu mereço, eu me amo, sou poderosa, sou isso mesmo, aceita. Tô aprendendo com ela. Há anos eu aprendo isso com ela. Ela tem, né? Ela tem. Eu me acho uma gata gostosa, feliz. Eu tenho essa autoestima comigo, e eu acho isso muito bacana. E muito querida. E a gente tem que passar isso pras pessoas que nos cercam. Você é tudo isso. E você é muito amada, Vina. Porque se todo mundo conhece a Vina, fala dela bem. Muito. Fala que gosta dela. Unanimidade, não é? Poucas pessoas são unânimes. A Vina é uma dessas. É, acho que a gente tem que espalhar amor, alegria pra gente. Sempre foi, sempre foi. Mulher, mãe, manda um beijo pro seu pai. Manda. Mulher fala, ô Zezé, eu lhe amo muito, muito, muito. Só que ela é fã de chorar. Na primeira mulher, eu era muito grande. Ele te adora, ele sabe. Aí eu ia pros shows ali, eu morei no Rio muitos anos. E eu ficava na primeira mesa. Mas quando eu ficava em pé, eu ficava na frente de todo mundo, né? Aí ficava eu e meu irmão, meio entortadinha assim. A Vanessa? A Vanessa. A gente chora. Minha irmã mora em Natal. Sim. Se acharam? Apaixonada. Zezé, eu lhe amo. Fala pra ele, a gente ama muito ele. Vou falar. Muito. A cultura musical. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Tentando mais uma vez encerrar, pode vir com Glenda. Pra você que tá nos escutando nas plataformas de áudio, muito obrigada. Dê as cinco estrelinhas. Eu falei que hoje vão ser muito mais estrelas, né? E Vanessa, mais uma vez, obrigado por todo o sucesso do mundo. Gratidão, menina. Obrigada. E muita luz, cada vez mais, porque você tá uma mulher linda. Obrigada. Obrigada. E que Deus abençoe vocês com muita saúde. Toda a sua família, seus filhotes. Que tudo de bom aconteça na sua vida. Que você arrebente nesse show agora. Amém. E nós estaríamos lá. Aplaudiu? Nós estaríamos lá. E um beijo do meu tamanho, bem grandão. Obrigada, amor. Esse beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.